Eu vou morar com você, vou derrubar toda a nata, vou viver de plantação, vou plantar o trigo feijão, pra manter nossa nação. Vou plantar o trigo feijão, pra manter nossa nação. E eu, graças a Deus, sou Sebastião Henrique de Sousa. Fui nascido aqui, fui nascido em São Simão, lá pra dentro de Rocha. Lá pra dentro de Rocha, lá em São Simão. E graças a Deus, minha mãe morreu e tudo se acabou. Aí põe pra fazer de nós. Aí meu pai não aguentou, ele acabou, a minha mãe morreu, aí ele se acabou e nada. Então ele veio pra fazenda friana. Nós fomos pra fazenda friana. Daqui, Pauli, é uma galera que sempre foi ligada comigo, aí vim pra casa deles e fui criado ali. É uma família que a gente ama demais. E hoje, quando... Agora eu vou pegar na minha viola. E hoje, eu morava lá no São João, minha família é de lá. A minha família é tudo de lá. E vim embora pra rua. Abandonou a minha mulher, porque ela não gosta de viver comigo, aí vim pra rua. E hoje, aprendi. Eu toco 10, 20 anos dentro da minha filha. 10, 20 anos que eu toco aqui. Eu sou um caipira formado também. Toco melhor, sei cantar, sou compositor também. Faço muita música. E eu aprendi hoje, quando eu vim pra casa, eu não sabia tocar viola. Eu tava com 20 anos já. Aí, eu aprendi a tocar com eles, o senhor de volta. Aí eu aprendi com o senhor de volta. E dali, nós fomos formando uma dupla que é pilha. Fomos formando uma dupla que é pilha. Boa demais. Aí, foi acabando. Nós fomos acabando, o senhor de volta se caiu. Até hoje, está de boa terra, que eu disse hoje. Deus está em meu lugar, né? E a gente, eu fiquei. Hoje eu estou com a dobra-sezaneja. Eu estou com medo. Eu estou com medo. A dobra-sezaneja é bom pra caramba também. Mas eu não gosto de sair. Eu tenho que ficar mais sozinho. Mas, é a vida da gente que tem que levar, né? Eu convido, peraí, eu convido a vida inteira aqui, Vespera Serra. Sou criado aqui, nasci aqui. Não nasci, não se chamou. Mas vim pra casa e convido a vida inteira aqui. Temos meus irmãos que moram aqui, Vespera Serra. O Ailton. Gosto com a... Gosto com a música de pilha também. Então, são uns pelos outros. Eu nunca vi a vida da gente, sem tocar novos a viola. Oi, obrigada. Obrigada. Chegando aqui, agora eu trinquei pra minha viola. Tá no estado de São Paulo, foi aonde que eu passei. Passei com a minha viola. Tô chegando aqui, agora, pra conhecer meu estado. Foi aonde que eu passei. Tu, caí, pilha formado. Só tem dois de teu carreiro. Totei no Brasil inteiro. No braço dentro da viola. Obrigada. Minha vizinha tá venda, um casal de tiro. Minha vizinha tá venda, um casal de tiro. Quero três anão na pilha dá, um eszessete, um milho. Quero três anão, um milho. Quero três anão, um milho. Se o seis anão, um milho. Quero quitar na peru, ainda é feita no peru. Vizinha tinha um cachorro que chamava Peladinho. Peladinho tava doente e o Peladinho morreu. Peladinho tava doente e o Peladinho morreu. Peladinho vai pegar o Peladinho e pegar o Peladinho. Vizinha amada chamada, você tira o peladinho Você tira o peladinho com o peladinho O peladinho era o cachorro da vizinha O peladinho era o cachorro da vizinha Naquela mata da planta, aonde eu passei Fica ali, eu conheci, como a índia morena Estava na cachoeira, foi quando ela chegou Eu a perguntei a ela, aonde que ela morava Sei que ela me falou morador aqui do outro lado Sei que fui pra casa dela, sei que ela me falou Você é um moço que eu te adoro Sei que falei pra ela, vou deixar minha cidade Quero morar com você Eu vim morar com você, vou largar minha cidade Sei que ela me falou Sei que ela me falou Essa mata toda é minha O governo que me deu Eu vou morar com você, vou derrubar toda a mata Vou viver de plantação, vou plantar trigo ou feijão Pra manter nossa nação Pra manter nossa nação Pra dar frigo ou feijão Pra manter nossa nação Pra manter nossa nação Será viola? Ei, coisa boa Oi, Bartão Bonito demais Obrigado você Fiz uma apresentação